Olá, eu sou o Luiz, e estamos de volta, novamente, de novo, outra vez, para mais um Ressaque em Investigação. E hoje vamos atender ao pedido de Hugo. Faz mais sobre fantasmas capeterados por câmeras. Manda salve! Salve Hugo! Então no vídeo de hoje, iremos mostrar, fantasmas capeterados por câmeras. Bom, mas primeiro, se inscrevam no canal, dê like, ative o sininho, e siga-nos em nossas redes sociais. E se inscrevam também em nosso canal alternativo. Então sem mais enrolação, bora para o vídeo. Roda a vinheta! Este vídeo assustador, foi enviado para o Youtube, fará você pensar duas vezes, na próxima vez que ouvir barulhos estranhos em um supermercado. O vídeo começa com o homem falando sobre uma experiência que ele teve nas proximidades. Ele parece incrivelmente animado, mas também ligeiramente agitado. Temos uma bela vista de toda a loja, enquanto ele fala. Podemos ver o sol entrando pelo fundo. Então, que tipo de vídeo assustador poderia ocorrer aqui neste momento? A cinegrafista, faz uma imagem panorâmica sobre a área. Tudo está parado, do jeito que deveria estar. Uma vez que pensamos que nada vai acontecer. Um saco de batatas fritas cai, do nada, de uma das prateleiras à distância. Tanto o homem, quanto a mulher presentes, parecem chocados. Eles se aproximam da embalagem com cautela. De repente, ela voa no chão. Os dois então correm rapidamente para a porta, e a filmagem é cortada. Existem muitos vídeos no YouTube, de itens que parecem se mover misteriosamente sozinhos. Os céticos costumam apontar para o fato, que eles poderiam simplesmente ser manipulados, por um pedaço de corda, ou linha de pesca, controlada por alguém fora da câmera. Este vídeo realmente mostra alguma atividade paranormal. Ou existe uma explicação mais lógica, para o movimento fantasmagórico do pacote de chips? Comentem aí nos comentários. Este outro vídeo assustador, enviado para o canal do YouTube, Paranormal Duel Lins, certamente parece mostrar algo sobrenatural acontecendo nesta casa. Existem algumas peças de roupa, e itens aleatórios espalhados. O cinegrafista, parece estar respirando fundo. Isso rapidamente se torna aparente, que é algo de errado, não está certo. A câmera focaliza uma chave de fenda, que de repente começou a se mover sozinha. O homem imediatamente, abre os armários abaixo, a fim de filmar dentro. É claro que não há absolutamente nada lá, que poderia estar manipulando a chave de fenda de qualquer maneira. O vídeo então é cortado, revelando uma visão do teto. Há um barulho alto vindo de cima. O cinegrafista então pega um banquinho de metal da cozinha, e abre lentamente a porta do teto para ver melhor. O sótão está escuro, exceto pela luz que está espreitando do pequeno buraco onde o homem está parado. Ele pergunta cautelosamente se alguém está lá, mas não recebe uma resposta. O sótão parece ser apertado, e se houvesse alguém lá, eles não podiam nem mesmo ficar de pé, muito menos ser responsáveis para aqueles ruídos de batida assustadores. O vídeo é cortado, deixando o espectador pensando o que poderia ter acontecido a seguir. Este próximo vídeo assustador, enviado para o YouTube por Paranormal News, rapidamente se tornou viral no México, onde foi filmado. Nele, um pai filma sua filha brincando em um pequeno armário de cozinha. Enquanto ela tenta caber embaixo da pia, ele comenta como ela é adorável, porém, o que o pai não percebe, é algo misterioso, uma mão fantasmagórica, que de repente se estende para sua filha, como se tentasse agarrá-la pelo braço. Se você diminuir a velocidade da filmagem, há de fato algo estranho, uma mãozinha saindo da escuridão. Existem várias histórias do folclore mexicano, sobre como seres sobrenaturais procuram atrair crianças, e levam-os embora. Dizem que os fantasmas tentam chamar a atenção da criança, derrubando algo, ou fazendo algo igualmente misterioso acontecer. Uma vez que as crianças inocentes, são geralmente tão curiosas. Procuram investigar o estranho acontecimento. É só então, isolado de todos os outros membros da família, em partes escondidas da casa, que dizem que os fantasmas fazem seu movimento. Não é incomum que isso aconteça em lacunas, cantos escuros, entre as paredes, e mesmo por baixo dos móveis. Certamente há algo muito misterioso sobre este vídeo. Não parece ter nenhuma maneira de haver outra pessoa escondida, em um espaço tão apertado e confinado. Também há algo sobre a própria mão, e a maneira como ele se movia. Parece ser sobrenatural. Alguns espectadores até sugeriram que pode ser a mão de um alienígena, ou algum tipo de fantasma. Então o que você acha? Este vídeo, realmente mostra a prova de que fantasmas poderia estar à espreita, nos cantos escuros de nossas casas. Poste-a nos comentários abaixo. Contatamos imediatamente o paranormal japonês Kichirei do cu. E ele não teve respostas para essa aparição. Dessa vez, nem asterias Kichirei do cu soube resolver isso. Esta outra evidência paranormal assustadora, é uma filmagem, que começa mostrando uma visão noturna de um banheiro, com uma grande cortina de plástico pendurada. Nos primeiros segundos, tudo permanece parado, e há um silêncio assustador que permeia o ambiente. No entanto, pode-se dizer que algo assustador está prestes a acontecer. De repente, uma forma branca, e nevoada, parece sair do banheiro, pouco antes da cortina de plástico começar a se mover. Logo depois, a câmera detecta um movimento. No entanto, tudo permanece calmo por algum tempo, mas a calmaria acaba, quando uma lanterna que está no chão, liga, misteriosamente. O vídeo então continua sem interferências, antes de finalmente terminar. A combinação cortina de plástico em movimento, a esfera fantasmagórica, e a lanterna ligando de repente, é mesmo uma combinação assustadora. Então, o que você acha que está acontecendo aqui? Isso poderia ser uma evidência real de uma assombração paranormal. Ou a outra explicação para este vídeo assustador. Além disso, se você tiver seus próprios vídeos assustadores, ou fotos que você deseja enviar, mande para nosso Instagram, que vai estar na descrição do vídeo. Às vezes, vídeos assustadores não pretendem ser muito assustador em primeiro lugar. Eventos paranormais assustadores, são frequentemente capturados de forma não intencional. Esta filmagem, enviada ao TikTok por uns amigues, realmente ilustra para todos nós que esses tipos de coisas podem ocorrer quando você menos espera. O vídeo começa com uma adolescente tentando fazer uma brincadeira com sua irmã, assustando-a em seu quarto. Porém, depois que sua pegadinha foi bem sucedida, as duas, de repente, houve um som misterioso. Vindo da escada fora da sala, pensando rapidamente, elas correram imediatamente para a cozinha. A câmera detecta novamente, algo que parece como uma sombra, totalmente apagada, de uma figura humanoide, à espreita, na escada para a esquerda. A princípio, as meninas parecem não notar a figura. O que acontece a seguir garante ao telespectador, que as meninas estão bem conscientes da presença potencialmente sinistra. A dupla, logo reúne coragem para continuar sua busca. Quando elas entram em outra sala, a cinegrafista gira, e consegue capturar uma imagem do que aparece, e desaparece por uma fração de segundo. Parece ter as proporções de um ser humano mais velho. A figura sombria parece desaparecer no quarto, então a dupla corajosa vai atrás. Assim que elas entram, a figura assustadora não pode mais ser vista. O que você faria se você viesse em uma figura como esta? Eu não sei vocês, mas eu faria isso. A forma semelhante a uma silhueta vista neste vídeo, tem todas as características de uma sombra de uma pessoa, uma misteriosa, entidade escura que às vezes se esconde no limite de nossa visão. Elas parecem não acreditarem no que acabaram de ver. Independentemente deste vídeo mostrar uma entidade sobrenatural, ou um intruso humano, esta é certamente uma filmagem muito assustadora. Claro, também há a chance que essas adolescentes simplesmente inventaram, tudo como parte de uma brincadeira assustadora. Mas o mais assustador vem agora, algo que passou despercebido por muitas pessoas, mas não pra nós. Foi algo horripilante que encontramos aí nessa escada. Assim não é possível ver direito, mas damos o zoom, e agora ficou fácil. O Palmeiras não tem mundial. Este outro vídeo assustador do TikTok, foi enviado por Poisonivei87. A filmagem começa com uma moça explicando que, recentemente, tem havido uma série de acontecimentos paranormais ocorrendo em sua casa. O vídeo então corta para uma vista, de um grande espelho pendurado na parede, que se move lentamente. A cinegrafista da Zoom, conforme ele balança para frente e para trás como um pêndulo. Uma televisão pode ser ouvida ao fundo, e é óbvio esta casa não é sua mansão assombrada estereotipada. Ela explica que o espelho está realmente se movendo, no mesmo movimento por 15 minutos. Quando o reflexo revela um dos armários da cozinha, que abre de repente. Então o que você acha? Este vídeo realmente mostra evidências de uma assombração. Ou é apenas uma brincadeira clássica do TikTok? Comentem aí nos comentários. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se não gostaram, não tornem aí, se inscreva no canal, dê like, ative o sininho, siga-nos em nossas redes sociais. E lembre-se, confio mais em fantasmas, do que em certos religiosos por aí. Até mais!